E um grupo de juristas divulgou o manifesto em que repudia o comportamento da juíza Ieda Cristina Xing San Filizola Assunção, que mandou prender um homem por estar na calçada do fórum no Rio de Janeiro. O crime cometido por Nathanael do Nascimento seria se recusar a sair da via pública que compõe o perímetro de segurança do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. No manifesto, os juristas repudiam a conduta da juíza. Informam que o preso apresenta sinais de comprometimento psicológico e que em um cenário higienista o único risco que a presença dele pode representar é a do contato com a miséria. A juíza ainda tentou impedir que o vídeo com a prisão de Nathanael circulasse, alegando violação do direito à imagem dela. Para os juízes que assinaram o manifesto, o deplorável episódio se deu em via pública e praticado por autoridade pública. Portanto, este argumento não é válido para proibir a divulgação do vídeo que a gente vai assistir agora. Doutora, ele está na rua, doutora. Doutora, deixa eu levar ele para lá, doutora. Doutora, eu acabei de falar e eu estava conversando com o senhor. Por favor, me ajuda, ele não quer ir. Eu só parei de falar com ele por isso. Ele está preso, o senhor pode ir, o senhor está algemado, o senhor faz preso. O senhor tem todos os seus direitos, a delegacia vai ser informado ao senhor. O senhor não precisa falar mais nada agora, o senhor vai ser repolhido. O senhor não precisa falar mais nada agora, o senhor não precisa falar mais nada.